Escuta o que eu digo mano, aqui nem todos são nossos Plantas confiança a toa vai escolher desgosto Enganas a me encosto, para afastar o meu monstro Não me dobem com o mal, sou do lado oposto Mantenham a minha fé, não escondo o meu rosto Prendi que enquanto viver não posso ser frosto Porque o homem esqueceu, o caminho do céu Já não sabe e é mel, muitos acreditam em creio O entendimento foi cegado, o homem não entendeu A 100% acerca da mensagem de Deus Aqui em todos são nossos, não seleciono os meus Faço aquilo que posso e mando para os céus troféus Dou o juízo contra o inimigo Reconheço o ferido, não complico Peço a Deus e ganho um abrigo O mundo cruel me faz pecar, por isso às vezes fatigo Bico de um bico, sai já, quando mexem comigo Aqui em todos são nossos, escuta o que eu te digo Saiba a nova ordem mundial, estou preocupado contigo Tens que saber com quem estar neste mundo perdido Alguém está sempre a tentar, me desce no teu caminho Porque aqui nem todos são nossos Tens que saber com quem estar Aqui nem todos são nossos Aqui nem todos são nossos Tens que saber com quem estar Aqui nem todos são nossos Me desce no teu caminho Aqui nem todos é Aqui nem todos é